Vamos ver esse, que eu tô curioso aqui, esse Luna Sublimes aí. Ah, muito legal. Olha, isso aqui é uma coisa tão legal porque quando eu comecei a ser inspirado por Paracelsus, Paracelsus, ele era muito louco. Eu me identifico bastante com ele. Porque ele era muito louquinho, entendeu? Quando que ele faleceu? 1450. Ah, tá. Ah lá. E aí? E aí ele fazia o quê? Ele foi esse cara, foi o cara que inventou a homeopatia. Ele que inventou, ele que criou a homeopatia. Porque ele foi o primeiro cara que fez dinamização e diluição do mercúrios vivo. Foi ele que fez. Depois o Hahnemann é lá de 1800, 1900. Ele é antes. Dá de médio. E esse cara, ele andava num período onde a coisa que mais matava na Europa era a sífilis. E ele fez a primeira dinamização com o mercúrios, criou um remédio que curou o surto de sífilis europeu em um ano. Esse cara é um gênio. Ele quando viu o primeiro esboço da tabela periódica, ele falou, tá errada. O primeiro elemento é hidrogênio. Como é que ele podia saber que o primeiro elemento é hidrogênio? Em 1450. E ele foi quem colocou o hidrogênio como elemento número um na tabela periódica. Então esse cara é um gênio. E aí nas inspirações paracelcianas, ele falou, ó, você podia fazer todo ano na entrada do sol, no signo de Ares, faz uma forma, eu te ajudo. Tá, mas só um parêntese aí. Você tá falando que vocês comunicavam com ele. Sim. Como que era esse processo? Então só pra gente entender. As comunicações são mediúnicas mesmo. São mediúnicas. Hoje, assim, a comunicação hoje é mais fácil. Entendeu? Porque a minha mecânica mediúnica, ela é muito prática. Como eu tô sempre bem, eu tô sempre no laboratório, eu tô sempre buscando equilíbrio. E eu tô sempre muito ligado neles. Eu tô sempre ligado neles. Então pra mim fica mais fácil, entendeu? E eles, eu sempre tô disponível pra eles. Então eu sou um equipamento disponível. Então se ele quiser vir aqui agora, ele vem. Sempre eu tô disponível. E isso me ajuda muito no meu relacionamento. Então no laboratório, às vezes eu tô no laboratório, ele chega e faz, ó, eu tenho uma coisa pra te falar. Vamos explorar um mundo novo, vamos explorar, vamos fazer essa fórmula. E aí ele se comunica e eu começo a entender tudo que ele fala, entendeu? Na minha cabeça. Mas você não precisa incorporar, canalizar nada disso. Não, hoje mais não. É um processo de conversa com os mentores. Isso. É um mentor. Isso. Por exemplo, a Paloma. A Paloma, ela já teve experiências, assim, bem paranormais comigo. A Paloma, minha filha, né? Minha filha é, assim, bem pé no chão. Ela é bem, né, toda... Ela é a Anvisa, entendeu? O laboratório é... Ela cuida do laboratório seguindo os padrões, as exigências todas da Anvisa. E ela não deixa eu pisar na bola. Ela é minha guardiã nesse sentido. E, às vezes, até eu digo, meu, para de ser escorpião um pouquinho e abre aí, né? Vamos fazer uma coisa mais tranquila. Não, a regra é essa. E aí a gente segue todas essas regras e tal. Mas, por exemplo, eu entrei lá no laboratório. Ela queria que eu fizesse uma fórmula para uma determinada experiência que teve aí coletiva. Eu falei, puta, eu não estou afim. Eu não estou bem. Não, você tem que fazer. Você tem que fazer. Você tem que fazer. Eu falei, não estou. E ela ficou me cutucando. Eu entrei no laboratório. E aí eu me paramentei para entrar no laboratório. Ela se paramentou. Falou, pai, ajuda aí, meu. Facilita. Vamos construir uma alquimia floral legal para esse momento aqui. Aí eu falei, tá bom, filha. Vamos lá. Agora, assim, eu não estou bem. Eu não quero fazer isso. Aí eu, com raiva, tirei o avental, entendeu? Tirei a touca, a máscara, os paramentos todos e saí. Aí ela, atrás de mim, continuava atrás de mim, com a prancheta na mão, falando, e agora o que é que eu faço com isso? Aí eu falei, como assim? Você vai fazer o quê? Como assim? Eu não estou entendendo o que você está fazendo. Está louca. Eu vou fazer o quê com isso? Pai, você ficou duas horas no laboratório comigo. Então, isso eu não me lembro. Quem fala é ela. Eu acredito nela. Vamos lá. Ela falou, nossa, você ficou duas horas. E você falou muito. Às vezes eu não entendia. Mas o que eu pude anotar, eu anotei nessa prancheta. Tem muita coisa em francês. Então, sei lá. Eu desconfio que seja aí uma influência espiritual do Nicolas Flamel. Porque você falou muito francês. Eu não falo francês. Eu não falo francês. Você falou bastante. E assim, eu entendi muita coisa, porque ele apontava. E aí ele falava que tinha que fazer essas misturas florais, esses elixires. E aí eu tinha lá, duas horas depois, totalmente inconsciente, uma coisa nova no laboratório. Então, o Paracelos, quando vem, ele é diferente, por exemplo. Quando ele vem, ele senta e faz um mapa. Aí eu faço o mapa, ele faz um calmo. É consciente. É uma troca normal. É como se fosse uma conversa aqui. Isso. Não é no caso igual o Nicolas Flamel, que se apoderou de você. Ele se apodera e eu adoro quando ele se apodera, porque ele é muito bom. Você não faz nada ali. Não. É só sério. Ele é um grande poeta. Todas as fórmulas dele, ele escreve como poesia mesmo, como um poema. Ele faz a fórmula dele como um poema maravilhoso, lindo, assim, perfeito. Entendeu? Depois a gente traduz aquilo e, muitas vezes, dentro daquele poema tem uma fórmula. E eu gosto muito do conhecimento dele, porque na época que ele veio, num primeiro momento, ele falava muito do DNA. Eu falava, gente, que coisa que um cara que viveu no ano 1300 fala em genética, fala nos antepassados, fala dessa maneira. E ele é um craque nesse assunto. E Paracelos, ele fazia isso na Europa todo ano. Porque ele dizia assim, tem muita coisa que é coletiva. Tem coisas que acontecem para o coletivo. É uma evolução da coletividade. Então, eu vou te passar essas fórmulas. Eu quero que você faça desse jeito. E aí você vai dando para os seus pacientes e você vai vendo a experiência espiritual que isso representa na vida deles. E aí foram nascendo as alquimias florais. Todo ano, há mais de 20 anos, eu faço essas alquimias florais. São um sucesso. E esse ano é regido pela lua. Então, esse ano foi um ano que eu fiquei um pouco preocupado, entendeu? Principalmente para as mulheres. Porque as mulheres, elas são muito mais lua do que o homem. O homem é mais solar. A mulher é mais lunar. Então, o ano da lua, ele já está influenciando muito. Então, por exemplo, eu já tenho hoje uma amostragem que realmente está mexendo muito mais com as mulheres do que com os homens, né? Porque aí no meu Instagram, todo dia, eu bombardeio a mulherada fazendo milhares de reclamações em todos os níveis. E aí eu começo a perceber que o ano da lua está vindo com muita força, entendeu? Então, eu procurei fazer uma alquimia floral que sintetize muito esse momento desse ano e consiga fazer uma costura dessa lua dentro de nós, porque a lua, ela cuida das emoções. Então, se você... Hoje já é difícil você ter um controle emocional num mundo que a gente vive caótico. Então, com a influência da lua, a gente vai ter uma mexida, vai ter um estímulo aí muito grande, entendeu? E a mulherada, assim, vai pirar mais que os homens, né? Porque os homens, eles seguram um pouco a onda da lua. Por isso que o homem é mais estável, assim, no sentido... Não estou dizendo que ele é estável, isso é melhor ou pior, né? Eu estou dizendo que ele é estável. O homem não muda, né? O homem é mais fixo, né? Você vai aqui na Paulista, é tudo igual, né? O terno é igual. A mulher, você não consegue saber qual é a moda. Porque elas são diferentes. Elas têm uma natureza lunar. A lua é aquela que rege o inconsciente. Então, vai mexer muito com o inconsciente. Claro, o homem vai sentir a presença do inconsciente esse ano. Vai nos cobrar muito. Principalmente mudanças interiores. A mulher é mais fácil esse contato. Só que aí, muita gente que está com um certo desequilíbrio emocional, vai sentir um impacto maior. Então, é legal tomar alquimias, né? Para preservar, pelo menos, um controle em cima desse caos. Porque você pensa que a lua, todo dia, é um astro diferente no céu. Aí, a gente vê a mudança significativa de sete em sete dias. Lua nova, crescente, cheia, minguante. Mas, se você pensar, aquilo acontece, todo dia acontece uma mudança. Então, você imagina, a lua está em touro, que é um signo de terra. Ela fica dois dias. No terceiro dia, ela está em gêmeos, que é um signo de ar. Então, muda radicalmente o elemento. Então, você imagina isso. Para a mulher, é um impacto, né?